Nós vamos tocar a última. Muito obrigado por terem estado aqui connosco. Pessoal, um bom fim de semana para todos. Até à próxima. Malta, antes de irmos embora, quero apresentar. Enquanto ele dá o riff inicial do próximo tema. No baixo, Hugo Gijas. Uma salva de palmas. Na bateria, Johnny Louco, lá atrás. Na guitarra, Kalana. E na voz, o Filipe Cascato. Uma salva de palmas. Mas eu quero a maior salva de palmas da noite. De cada um de vocês. Para o quinto elemento do Estratil. Cada um de vocês. Uma grande salva de palmas para todos os outros. Vocês foram o quinto elemento do Estratil esta noite. Muito obrigado. Não se esqueçam, pessoal. Cuidado na estrada. Não se enfriem numa autostrada para o inferno. Tchau. Não se esqueçam, pessoal. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O que é isso? Oh my God Don't stop me Oh my God Moner I will have Cheguei Moner I will have Moner I will have Ahhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhh Ahhhh Ando a um Vosóis, vamos embora Ah mano Ahhhhhhhhh Ahhhh Ahhhhhhh 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 Muito obrigado Um grande abraço do Estratil para vocês Até à próxima! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.